Irmãos, se com tua boca confessar em Jesus como Senhor, e no teu coração, creres que Deus, o ressuscitou dos mortos, será salvo. É prendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca, que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o envolvam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram a boa nova. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos cumpis do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.